Olha, olha que grupa! Quem é o terceiro? Quem é o terceiro? Ô Fred, você rasurou, hein? Ué, é frio! Aaaaah! Ô Fred, não corre não! Não corre não! A gente na morda que correu! É meio grave, né? Na casa de quarenta e... Quarenta e cinco a sequência, né? Quarenta e seta? Quarenta e seta? Quarenta e seta? É a mesma sua idade! Cheguei na frente, meu! Cheguei na frente...